Ei pessoal, hoje eu estou no vilarejo de Bessalu, que fica na província de Girona, na Espanha. Esse vilarejo é um vilarejo bem pequeno, tem cerca de 2.500 habitantes e tem como principal atenção turística uma ponte Medieval. Essa que vocês estão vendo aqui no fundo é a ponte Medieval de Bessalu e ela tem registros históricos desde o século XIX. Medieval de Bessalu A ponte Medieval de Bessalu já foi destruída várias vezes durante a história da Espanha, inclusive no século XX, quando ocorreu a guerra civil espanhola, ela foi totalmente destruída e depois eles refizeram a ponte nos moldes da original. Música 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 Gente, aqui em Bessalu tem uma festa típica que acontece pelo que eu pesquisei todos os anos. Esse ano vai ser em setembro. Nessa festa eles transformam a cidade num condado medieval e colocam várias coisas típicas da época medieval na cidade. Várias pessoas se vestem, como as pessoas daquela época que vestiam. Tem refeições nos restaurantes que são aos moldes da época medieval. Muita brincadeira para as crianças, arco e flecha e algumas encenações também de lutas e de jogos que ocorriam naquela época. Música 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 Música